Olha isso aqui, o aterro é tudo de bom. Você sabe que o Globo hoje cita a intervenção do homem e tem uma opinião de um arquiteto dizendo que isso aqui é uma maravilha, que é uma coisa... Dá aquela paradinha agora aqui para a câmera. Muito bem! A namorada da Lotta, o sobrenome era Bishop.